Hoje eu vou contar uma história muito triste o que aconteceu com ela, e fique tranquilo porque é só uma brincadeira, não é verdade, mas é verdade daquele cachorrinho que morreu. Eu vou começar a contar a história e eu vou conseguir chorar de verdade. Espero que vocês gostem. No dia de manhã, nós acordamos com o grito do nosso cachorro, e ele nem lhe foi presente porque ele foi lá para baixo da cama e não queria que ninguém me descesse nele. Meu pai foi lá, mexeu com ele, ele não deixou. Aí, ele todo mundo sai do quarto, aí quando eles viram lá, ele estava morto, e a mamãe não sabia como contar para os filhos dela. Ela correu fora, ela não sabia o que eu conseguia contar, que o cachorrinho da casa tinha morrido. Ela não sabia como que eu ia contar. Ela voltou para os presentes, e a gente chorou muito, muito triste. Aquele cachorrinho está morrido no nosso coração. E eu entendo, porque Deus falou que essa era a hora dele vir para o céu. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Ele conseguiu. Tipo, eu subri os reminos tempos na terra. Mas ele vai morar no céu, porque ele era obediente. Mas eu entendo. Ele vai ser mais feliz lá do que aqui. Então, eu não queria vir morrer. Mesmo assim. Porque ele vai para o céu agora com Deus. E Deus falou que essa era a hora dele vir para o céu. Essa era a hora dele vir para o céu. Eu entendo. Tudo bem. Mas ele mesmo assim mora no meu coração. Mas eu entendo. Eu entendo. Ele mora no meu coração. Ele está me ouvindo aqui. Eu entendo. Ele me ouvindo no céu. Mas tudo bem. Ele está com o meu Pai. É Jesus.